Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão das PSEX, do ano de 2002, que fala para a gente o seguinte, comparando-se a escala Z com a escala Celsius, de dois termômetros obteve-se o gráfico abaixo, que mostra a correspondência entre essas duas escalas. Quando o termômetro graduado em Celsius estiver registrando 90, o termômetro graduado em Z vai estar registrando quanto? Gente, para a gente poder resolver essa questão, a gente precisa correlacionar os dois termômetros, na escala Z e na escala Celsius. Para isso, a gente tem que entender que esse plano cartesiano, as coordenadas dele vão ser dadas em Celsius e depois em Z. Por quê? Porque toda coordenada de plano cartesiano, primeiro a gente coloca o eixo que está na horizontal e depois o eixo que está na vertical. observa o seguinte, gente, esse ponto que eu marquei aqui, ele corta exatamente o eixo Z. E quando ele corta o eixo Z, significa que o valor do eixo horizontal vai ser zero, enquanto que o eixo vertical vai valer menos 10. Agora, a gente vai olhar para o outro ponto. O outro ponto, a gente vai observar que o valor de C vai ser 50, enquanto que o valor de Z vai ser 90. Com isso, a gente pode correlacionar, botar esses valores nos termômetros. Como assim, Luiz? Eu desenhei aqui dois termômetros e a gente tem a correlação. Vamos lá. Pelos dados que a gente tem, quando C for zero, Z vai ser menos 10. Então, eu vou botar um lado a lado do outro para a gente entender isso. Quando C for zero, a gente vai ter que Z vai ser menos 10. Beleza? Esse aqui vai ser Z, esse aqui vai ser C. E aí, quando C for 50, Z vai ser 90. Então, quando C for 50, Z vai ser 90. E aí vai existir um valor correspondente a C que equivale a Z. Com isso em mente, a gente pode fazer a interpolação. A interpolação é uma razão que surge da equação termométrica e tudo mais, mas a gente não vai falar disso nesse momento. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um método para realizar essa interpolação que eu chamo de orelhinha e orelhão. A gente vai pegar um pedacinho aqui, uma orelhinha, e vai pegar uma outra orelhinha do outro lado. E aí, depois, a gente vai pegar um orelhão, que é o pedaço que interliga o ponto mais alto com o ponto mais baixo. E vai fazer um orelhão do mesmo jeito do outro lado. Você pode fazer isso sempre que você quiser converter qualquer escala termométrica, desde que você conheça os pontos. E aí, você vai fazer uma razão. Aqui em cima, no numerador, você vai colocar a orelhinha, e embaixo, você vai colocar o orelhão. Sempre o valor de cima menos o valor de baixo. Então, orelhinha, C menos zero. Então, C menos zero. Legal. E embaixo, a orelhão, 50 menos zero. Sempre o valor de cima menos o valor de baixo. Agora, do outro lado, a gente vai fazer para Z. Então, vai ter orelhinha, vai ser Z menos menos 10. Observa que o menos 10 é o valor numérico, e o menos é da interpolação. O menos que está antes do parênteses, né? E embaixo, a gente vai ter 90 menos da interpolação, e menos 10 é o valor. Agora, a gente vai encontrar a equação termométrica. Para a gente poder fazer isso, eu vou pegar essa equação aqui e vou desenvolver ela. Menos com menos vai ser mais. Então, a gente vai ter, ó, C menos zero vai ficar C. 50 menos zero vai ser 50. Z menos menos 10 vai ficar mais. Então, vai ficar Z mais 10. E 90 menos menos 10. E 90 menos menos 10. Menos com menos mais vai ficar 90 mais 10. E aí, a gente pode fazer o seguinte agora. A gente pode somar lá no denominador. A gente vai ficar com C sobre 50, igual a Z mais 10. E embaixo vai ficar 100. E aí, a gente pode simplificar, né? Você sempre pode simplificar elementos que estão na mesma linha, né? Se não tiver nenhum elemento somando nessa linha. ou elementos em cima e embaixo também, se não tiver somando ou subtraindo nada. Então, observa que o 50 e o 100 a gente pode simplificar. Se você tiver com dúvida nisso, você pode simplesmente pegar o 100 e passar para o lado esquerdo, multiplicando, né? Já que ele está dividindo antes, vai ficar 100 vezes C sobre 50. E isso é igual a Z mais 10. Quando você fizer essa conta, você vai acabar encontrando a seguinte equação. Você vai encontrar 2C igual a Z mais 10. E aí, agora, a gente vai fazer o que ele pede. Ele pede o valor de Z quando C for 90. E aí, o valor de C sendo 90 faz com que a equação fique. 2 vezes 90 é igual a Z mais 10. Z mais 10. 2 vezes 90 vai ficar 180. E isso é igual a Z mais 10. Pego 10 que está somando, passo para o outro lado diminuindo. E se você fizer essa conta com calma, você acaba encontrando que Z vai ser igual a 170 graus Z. E isso mostra que o gabarito é justamente o quê? A letra D. E dessa maneira, a gente encerra a questão, dá uma olhada, bate aquele print. Bateu o print. Então, é isso. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal, se me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.